Na semana passada falamos das novas empresas que foram abertas aqui em Três Lagoas no início do ano. Hoje nós vamos falar desse cenário que deixa Três Lagoas em terceiro lugar entre as cidades com mais empresas abertas em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Isso por conta das melhores condições disponíveis aos novos empresários e empreendedores. Adalho Oliveira traz a matéria completa para a gente a partir de agora. O saldo positivo em abertura de empresas consagra Três Lagoas como a terceira do estado de Mato Grosso do Sul com o melhor índice neste quesito. O cenário é atípico para o município se comparado a outras cidades conforme avalia o presidente da junta comercial do estado de Mato Grosso do Sul. É um percentual acima da média estadual onde nós temos uma população de aproximadamente 120 mil pessoas nós temos 14 mil e 500 empresas estabelecidas. Então isso dá um percentual por volta de 11% de positividade, de empreendedorismo. O secretário municipal de desenvolvimento econômico lembra que entre todos os impactos positivos que a posição representa para Três Lagoas, a geração de emprego com abertura de novas empresas é um dos pontos cruciais. Representa principalmente a oportunidade a cada dia de novas vagas de emprego para que nossos munícipes tenham uma qualidade de vida muito melhor. Lógico também vai impactar diretamente na arrecadação dos tributos e taxas municipais, estaduais e até federais. Redução da burocracia, condições mais favoráveis e apoio para quem está começando são fatores importantes e determinantes para quem vai abrir um negócio. E Três Lagoas oferece tudo isso. Para melhorar as vantagens e atrair novos negócios, atualmente a Prefeitura estuda disponibilizar microcréditos para trabalhadores autônomos que queiram ter um CNPJ. Além disso, há um projeto para doar 250 lotes destinado a prestadores de serviços. Qual que é o planejamento da Prefeitura? Fazer com que esses prestadores de serviços saiam de dentro aqui do nosso centro populacional principalmente e que vá para uma área reservada principalmente para eles, onde a pessoa interessada em um ou em outro serviço possam procurar no mesmo local aqueles profissionais que vão satisfazer as suas exigências. Mônica é empresária e mesmo já dona de um estabelecimento, tanto viu em 2021, em meio à pandemia, o momento ideal para abrir uma nova empresa no ramo de seguros, algo totalmente ousado e diferente do mercado em que já atuava. Foi um ano bem difícil, porém foi um ano bastante, eu digo assim, que a gente evoluiu muito, tá? Como empresário, tivemos que nos reinventar de qualquer forma, né? Abri há cinco meses atrás a corretora, tá? Então assim, acredito muito em Três Lagoas, por isso até que eu abri a conquista aqui, né? E para a gente está sendo maravilhoso. Pode-se dizer que foi um ano, um momento propício para vocês? Sim, para a gente foi principalmente para a corretora, tá? A questão de seguro, seguro de vida, seguro residencial, a gente teve uma procura imensa, né? Principalmente o de vida nesse quadro do Covid. Mônica confirma que a burocracia reduziu e isto facilita para o empresário na hora de abrir um negócio. E o segredo é não dar ouvido ao medo. Eu falo que para você ser empresário, é um risco todos os dias e é uma coisa que a gente não pode ter, é medo, né? Então eu não tive medo em momento algum. A gente tem que se reinventar, tem que fazer algo diferente, mas medo não. E ela até encoraja quem está prestes a entrar para o mercado. Não tenha medo, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de seguir em frente, porque é muito bom. Se você gosta do que você faz, se você tem um sonho, corra atrás dele.